Fala galerinha da RP, no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou trazer uma chuteira que eu gosto muito, eu sou apaixonado por essa chuteira, eu acredito que vocês também vão gostar, né? Nada mais, nada menos do que a Nike Mercurial Superfly, essa chuteira é perfeita, né? Não sei se vocês gostam dela também, mas quem gostar, deixa um like, quem usaria essa chuteira, deixa um like, quem não usaria, deixa um dislike, tá? Que eu vou estar sabendo qual foi a chuteira, o modelo que vocês gostaram mais, tá bom? Vamos aqui para o vídeo, eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Essa Nike Mercurial, ela é perfeita, família. Ela é uma chuteira azul que não chama muito a atenção, chuteira perfeita, apesar dela ser colorida, mas é uma chuteira muito linda, que eu gosto dela bastante, tá? Os detalhes dela, o design, chama muito a atenção, olha que chuteira perfeita, rapaziada, muito linda. Aqui tem esses traços assim, amarelinho, né? Nas travas dela, aqui é amarelo que combina muito com o azul, né? Então, essa chuteira aqui eu recomendo bastante para alguém que gosta da Nike, essa chuteira aqui é perfeita, é uma das chuteiras que mais sai na RP Imports também, essa Nike Mercurial Superfly, ela é perfeita, família. Combina para todos os jogadores, para todas as posições, né? E é bastante confortável essa chuteira aqui, para no tornozelo, proteger o tornozelo. Quando você bate na bola, rapaziada, quando você calça ela, ela prega no seu pé, então combina muito para você bater, dar aquela fatiada, cobrar falta, escanteio. Essa chuteira realmente é surreal, rapaziada. Então, se você que está procurando uma chuteira que está em dúvida, eu recomendaria essa aqui. Essa aqui, eu tenho uma dela também, que eu até postei aí no vídeo, que eu já iria ficar com um modelo desse para mim. Então, eu vim aqui mostrar para vocês todos os detalhes dessa chuteira, dessa Nike Mercurial Superfly, padrão Europa, tá, família? Nossa chuteira é altamente de qualidade. Olha aí, família, olha aí. O material dela diferenciado. Se vocês gostarem, podem entrar em contato conosco, tá bom? A gente tem todos os modelos, todos os tamanhos. Chuteira linda demais. Vou mostrar agora aí para vocês, detalhe por detalhe dela. É isso aí, galerinha. Segue a gente nas nossas páginas, tá bom? RP Imposta 04. Nós hoje somos uma das maiores lojas do Brasil de chuteiras de qualidade demais, família. A gente tem diversos modelos, é só entrar em contato conosco aí, tá bom? Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí